e hoje galera nós vamos fazer a nossa primeira colheita de maracujá aqui na minha roça vou mostrar para vocês aqui ó ó e temos poucos maracujá mas a gente precisa fazer aí nossa primeira colheita tá é aqui nós temos dois mil pés de maracujá mas hoje é bem incapaz a gente conseguiu tirar só três caixas porque elas estão amadurecendo ainda tá no início então é muito pouco a tendência mais para frente aí é pegar muito mais do que isso hoje nós vamos pegar só os maracujá que estão no chão tipo esse aqui ó ó tem um aqui bem provável que lá para baixo tenha mais tem bastante então hoje a gente vai pegar só o início então eu resolvi filmar aí os primeiros maracujá da roça a serem pegados aí eu tô dizendo os primeiros porque a semana passada já tirei três caixas tá então eu disse que vai ser o primeiro mas na verdade é os primeiros maracujá da roça porque a semana passada eu peguei não consegui fazer a filmagem para vocês tá mas a gente vai ver aí o que a gente vai conseguir hoje na nossa segunda vamos dizer assim colheita maracujá semana passada também foi três três caixas que eu peguei do chão só as que amadureceram e caíram tá que ainda não está na época certa é para tirar aí o auge do maracujá mas eu vou estar filmando e vou mostrar para você no final o resultado de quanto que deu e o processo beleza mas para isso que nós precisamos fazer nós precisamos pegar o maracujá tirar essa essa peça essa pelezinha preta aqui e deixar com esse talinho tem que deixar com esse tal tá e aí a gente coloca na caixa nós precisamos encher essa caixa que é meu boné tira ele aqui já colocar na cabeça que fica bem esquisito ficar com o boné trabalhar com o boné o que é complicado galera é carregar essa caixa na mão no meio do maracujá eu deveria ter um saco né então eu pego aqui ó ele vai ficar ali embaixo deixa eu pegar a outra rua ali que eu vou mostrar para vocês o que é que eu peguei na rua errada tem que ser no começo aqui é a primeira rua tá vendo aí vai até lá onde tem aquele negócio branco lá na frente eu inicio nessa rua vou lá no final volto na outra e assim vai sucessivamente deixa eu ver se eu consigo encontrar algum aqui olha aí galera mais dois aqui bom agora quando tiver finalizado eu mostro para vocês beleza aqui galera vou mostrar para vocês o processo correto de colheita do maracujá aqui nós temos quatro frutos certo nós vamos chegar aqui nele ó esse aqui eu sei que tá bom mas eu sei porque ele tá brilhoso você aperta aqui ó você sente ele afundar só que para tirar nós temos que vir aqui nesse talinho tá vendo essa ponta aqui ó nós temos que quebrar ele aqui e aí nós temos que tirar e deixar ele desse jeito certo eu vou mostrar também aqui para vocês ó temos outro aqui que também tá maduro pois ele tá amarelando então eu tiro aqui ó assim lembrando galera que o maracujá muitas das vezes ele vai desse jeito ele sai da nossa roça desse jeito quando ele chega ele chega meio encolhido porque talvez é o processo de demora tudo mais agora vejam para vocês verem como maracujá está lisinho bonitinho brilhoso tá então é isso esse é o processo esses aqui já estão pronto para tirar então eu já estou tirando para que dê um pouquinho mais aí de quantidade de caixa a serem entregue certo roça aqui tá tudo bom todos os quatro que tinha aqui estava pronto para para colher certo então é isso sem nenhuma dificuldade olha aqui maracujá bonito tá vendo esse aqui que tá mais feio mas ele pode entrar com maracujá de segundo para os demais tudo maracujá de primeira tudo maduro beleza já temos aqui uma caixa e mais um pouco já levei duas caixas agora só terminar fazer a embalagem é o alcançadão para subir a ladeira aqui com essas quatro caixas de maracujá está tremendo são os primeiros maracujá da roça né que vocês podem ver o tamanho pegar aqui ó olha só então vem caprichado em alguns pequenos maiores mas tá bem graúdo e é isso aí Deus quiser em breve a gente tá tirando bastante agora como é só no começo as amarelas a maioria delas estava no chão o resto eu tirei porque já tá boa mesmo então fica aí se você gostou do vídeo daquele like aí tiver alguma dúvida ou alguma sugestão deixa aquele like maroto para nós aí e aquele comentário aí beleza se vocês quiserem também deixa alguma sugestão aí para um próximo vídeo que eu sair fazendo um vídeo especial aí para a galera um abraço aí muito obrigado a todos que se inscreveram no no canal e continua fiel nos assistindo beleza valeu até a próxima